Música Este é o programa Por Dentro do Governo. Eu sou Renata Corsini e é um prazer estar aqui com você. Em toda reforma existem pontos polêmicos. Na que está sendo discutida no Congresso sobre a Previdência Social, dois têm se destacado. O benefício de prestação continuada e a regra de transição. O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, explica a importância desses dois pontos. A regra de transição é importante porque da forma como ela foi estabelecida, ela faz com que a transição entre o regime atual e o regime novo, ela ocorra em duas décadas, em 20 anos. Então não é uma transição tão curta se a gente for olhar dessa perspectiva. Quer dizer, seria como se nós houvéssemos aprovado uma reforma no final dos anos 90, na metade final dos anos 90, somente agora as pessoas estariam se aposentando de acordo com as regras novas. Então tem um período de transição que é razoavelmente longo. Se a gente começar a mudar essa regra, claro que o Congresso tem sua soberania, vai ser respeitado isso, mas enfim, o tempo de transição pode ficar maior. Então tem que tomar cuidado em relação a esse aspecto. No que diz respeito ao benefício de prestação continuada, as mudanças elas são em que sentido? São no sentido de que aquela pessoa que contribuiu, e aí passa, e que todo mundo se quiser pode vir a contribuir, e passa a ter o direito a uma aposentadoria programada, o valor de quem contribuiu é um valor mais alto do que aquelas pessoas que não contribuíram. Agora, claro que tudo isso também tem regras de, tem mudanças que vão ocorrer de modo paulatino. A própria mudança no valor do BPC, ela não está estabelecida no projeto, na proposta de emenda constitucional. Quer dizer, vai ser necessário após a proposta de emenda constitucional, ter um projeto de lei estabelecendo o novo valor do BPC. Se você tiver alguma curiosidade sobre as políticas do governo federal, pode escrever para a gente. Anote aí, por dentro do governo tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Não esqueça de dizer o seu nome e o da sua cidade. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho